Reportagem do dia. Põe a imagem dela na tela. Trinta e tantos mil seguidores, dancinha, mostrando ali o corpão, carro comprado, influenciadora digital, é presa suspeita de ser cúmplice de assassinato e fazer parte de um esquema fortíssimo de tráfico de drogas. Longe de qualquer suspeita, a mulher esbanjava uma vida de luxo. Agora, ela e o grupo criminoso estão atrás das grades. Reportagem na tela do Cidade. Na internet, uma influencer que gostava de sensualizar. Tchiladinho, tchiladinho. Girou. Ieda de Souza Freitas, 30 anos, mãe de gêmeos. Nas redes sociais, só Ieda Freitas. Nas fotos, viagens, ambientes requintados. Uma vida de luxo, mas tudo tem um preço. E depois de uma operação da Polícia Civil de Goiás... Polícia Civil! Polícia! 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 Polícia mostrava uma vida na internet que não condizia com os crimes aos quais ela é suspeita de ter envolvimento. Em 14 de março de 2022, neste local, aqui no Jardim Atlântico, na Rua da Anchorra, em Goiânia, ela, o namorado, Antônio Luiz, conhecido como Tonzinho, e mais outras pessoas, são suspeitas de terem atraído para cá Douglas Henrique Silva, um homem envolvido com o tráfico de drogas, um dos patrões do tráfico aqui na nossa Goiânia. Este homem, o Douglas, teria vendido um ponto de distribuição e também mistura ali aquelas coisas que eles fazem com a cocaína pura para fazer a cocaína comercial, ele teria vendido a esse tal Tonzinho, o namorado da Ieta. Ele teria comprado essa central de beneficiamento de cocaína, digamos assim, pelo valor de 250 mil reais. E ali, toda semana, ele faria o pagamento de 6 mil reais para ir se abatendo na dívida, isso com o lucro do tráfico de drogas. Todos eles ali envolvidos na operação. Muitos desses pagamentos eram feitos por meio da conta bancária da Ieda, que é a influenciadora de tal empresa hoje. A Ieda, ela era beneficiária da venda da empresa de distribuição de cocaína, que gerou essa dívida, e ela participou também na emboscada. Foi aí que eles teriam planejado a emboscada. Teriam planejado uma emboscada para matar Douglas e se livrar da dívida e ficar com o ponto da droga, e quem sabe até ampliar os negócios. Foi aí que eles, Tonzinho e a Ieda, a influência, acima de qualquer suspeita, ofereceram um carro para abatimento no pagamento a Douglas. O autor, ele afirmou a vítima que iria quitar a dívida que ele tinha e marcou de entregar um carro a ele. No momento da entrega desse carro, a vítima foi executada. E aí, com a ajuda de alguns comparsas que também foram presos, eles trazem Douglas para este ponto. Ele chega e quando ele acha que ia receber dinheiro pela venda, abatimento na dívida pela venda da central da cocaína, na verdade, ele recebeu foi vários tiros. Ele ficou morto bem ali, neste local, aqui no Jardim Atlântico. Além de Ieda Freitas, que de acordo com a investigação seria a administradora da central da cocaína, foram presos Antônio Luiz de Souza Filho, vulgo Tonzinho, namorado de Ieda e sócio dela no tráfico, e também José Camilo Pereira Bento e Matheus Barbosa da Silva, suspeitos de ajudar no assassinato de Douglas Henrique. Também eram pessoas envolvidas na organização criminosa de venda de cocaína e conseguimos obter informações de que elas estavam no local do crime no momento em que ele foi praticado. E, ouvidas, elas negaram isso. Então, tivemos uma contradição que gerou a prisão para que elas possam esclarecer esse envolvimento no crime.